Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada. E eu sempre mostro aqui neste canal os meus acúmulos pra vocês. Agora o jogo virou, meus amores. Eu vou mostrar o acúmulo de vocês aqui no canal. Naturalmente, a gente já recebe um monte de e-mail no e-mail colabore.maíramedeiros.com que é onde é o nosso canal de colaboração. Onde vocês podem mandar sugestões, prints, o que vocês quiserem lá. E a gente, naturalmente, recebe uma cassetada de e-mail mostrando os acúmulos de vocês. Ai, olha, isso daqui é o meu negócio que eu ganhei quando eu tinha 10 anos de idade. A gente resolveu fazer esse vídeo mostrando os acúmulos mais diferentões, bizarros. E, oh my God, que vocês já mandaram pra gente aqui. E eu espero que vocês gostem. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e você falar meu Deus do céu, eu tenho uma coleção de Cheruleonses que eu preciso mandar pra Maíra, esse vai ser o momento. É só vocês mandarem aqui pro nosso e-mail relembrando. colabore.maíramedeiros.com Maíra com i, tá? Tupão. Vamos começar com a nossa primeira seguidora. Alice Borges falou o seguinte... Oi, nunca te pedi nada, Corporation. Meu nome é Alice, sou de Joinville. E compartilho com vocês carinhosamente meus acúmulos preciosos. Sou conhecida como acumuladora da minha família por gostar de coisas velhas. Eu também, Alice. Isso daí também, a minha família tudo me acha acumuladora. Mas ninguém olha pro próprio migo da minha família, né? Porque na minha família, isso é bem da genética. Tem vários vídeos que mostram isso. E tem também um episódio de Caçadora de Brinquedos que a Gretchen me pediu o brinquedo dela de infância que ela não pôde ter. E eu fui procurar onde? No porão da casa da minha avó. Pois é, você pode clicar aqui, assistir esse vídeo. E pode vasculhar aqui nesse canal que vocês vão ver um monte de acúmulo da minha família, viu? Eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist que chama Meus Acúmulos. Lá vocês vão ver como é genético, é hereditário da minha família. Tudo que é velho, ao invés deles jogarem fora ou doarem, eles já mandam mensagem pra mim perguntando se eu quero. Também acontece comigo, amiga? Também! Não fala da minha família, mas um monte de inscrito também faz isso comigo. Nas fotos, tem toca-disco, que era da minha avó, com todos os discos dos meus tios e dos meus pais. Muitos deles com dedicatórias. Tem Menudo, Trem da Alegria, Legião, Tonique Tino... Caramba, olha só! Tudo muito bem conservado, achei, hein? O videocassete era dos meus pais quando eu era criança. Sou apaixonada por ele. E o ursinho, como podem ver na foto de neném... Ai, que timalia, gente! Ai, aliás, essa cama dela, gente, eu lembro que era fina. Era a Giorgi Nicole, que era uma marca italiana que fazia essas camas de ferro. Foi uma febre, gente, sair nos anos 90, acho que no 80 também, não sei. É um bafo, eu acho lindo até hoje. E eu não tive a minha cama Giorgi Nicole. Não tive! Esse ursinho foi o meu primeiro acúmulo, pois tenho ele desde o meu primeiro dia de vida! O nome dela é Rosinha. Ih, não é que a Rosinha tá bem conservada, gente? Que fofo! Eu tinha um urso assim também, que ficou muito tempo comigo, mas eu não ganhei no meu primeiro dia de vida, não. O Bertô tinha um ursinho, tem ainda, tá na casa dos pais, que se chama Sniff. Que também é do primeiro dia, né, amor, que você nasceu. É bem de quando você era neném, não era? E era muito fofinho, porque o Bertô, tipo, deixava ele na caminha sempre, era muito fofo. A próxima pessoa é a Lini Lopes. Oi, pessoas! Então, vim mostrar um acúmulo que eu tenho desde a época da escola, que é guardar adesivos! Nossa, gente, sim! Eu até dou risada, porque eu fico pensando, será que eu fiz uma boa em guardar os meus adesivos? Deveria ter feito o maior proveito. Essa fica aí a questão no ar. Eu lembro que na escola, eu até usava os adesivos, mas quando acabava o ano letivo, tirava e guardava pro ano seguinte. Que, deixa eu adivinhar, você também não usava no ano seguinte. Não posso ver um adesivo que já quero comprar e fico com muita dó de usar. Mas como sou professora, está liberado este acúmulo, né? Beijos, gente! A Lini, você tem adesivo pra caramba! E estão todos muito bem conservados. E sim, você ser professora te libera de vários acúmulos, sabe? Tipo, tá tutupão. Por exemplo, eu acumulava muito caneta divertida, caneta louca, caneta em gel, caneta com não sei o quê. E a desculpa sempre era... Ai, eu sou professora, né, meninas? Então eu preciso dessas canetas lindas. Então, mana, a razão não ser só adesivos. E eu sou exatamente assim. Compro adesivo, porque eu tô fazendo um escândalo, que é a coisa mais fofa que eu vi no mundo e não sei aonde colar. Tudo bom. Vamos para o próximo. A Lini Miller mandou pra gente o seguinte e-mail. Oi, Maíra, tudo bom? Essa é a nossa pequena coleção de barca de açaí. Deixa eu guardar barca de açaí, gente. Guardamos elas pra poder usar em outras ocasiões. Coisa que até agora não aconteceu, mas vai que, né? Amiga, assim... Você está com o instinto acumulador dentro de você. Ainda tem os copos de açaí que mamãe lava bem lavadinho e faz vazinho de planta. Tinha mais quatro barquinhas que acabamos jogando fora. Estamos tentando reduzir o uso de plástico aqui em casa e por isso guardamos tudo. E o que puder é sempre reutilizado. Eu também tenho muito disso, de tipo, fico com dó de jogar as coisas que são descartáveis fora e que você vê que dá pra ser reutilizado. O fio do dia depressão também é assim. Então isso é um sentimento comum. E é um sentimento até bom, que se você parar pra pensar que você... Se você reutiliza em outras ocasiões, etc... Essas barcas dá pra virar uma bela de uma petisqueira, né? Você põe vários petiscos, amendoins e pãs e leva pra mesa pra gente petiscar, entendeu? Eu vejo valor, eu vejo valor, viu, miga? Não te julgo. Os próximos acúmulos são da Bianca Francelen. Sempre fui fã de Hora de Aventura e ao longo do tempo acumulei alguns itens. É uma coleção pequena, mas acumulei com muito amor. Tenho também uma coleção de copos, queria que fosse maior e tô me preparando pra isso. Eu não achei a sua coleção de Hora de Aventura pequena porque eu acho que a coleção, ela é isso, entendeu? Existe a pessoa colecionadora riquíssima que decide, ah, vou colecionar coisa de Hora de Aventura e vou começar a comprar tudo de Hora de Aventura. E tem aquela coleção que ela vai acontecendo conforme você vai vivendo. Tipo, por exemplo, a minha coleção de Hello Kitty foi assim. Eu fui vivendo e ela foi crescendo. Eu fui vivendo, comprando, crescendo, aos poucos. Eu acredito que a sua coleção ainda vai florescer. E sobre os copos, eu acho que ainda tem bastante lugar aí nessa parede pra meter copo nessa parede, viu, gata? A Gabriele Borges também mandou pra gente as coleções dela, olha só. Tenho 20 anos, sou da cidade de Porto Ferreira, São Paulo. Minha primeira coleção é de cartões telefônicos. Essa coleção inicialmente era do meu tio, que acabou me dando ela. Meu pai também colecionava, porém, numa quantidade menor. E ele não me deixava brincar quando eu era pequena. Depois de um tempo, meu tio foi arrumar as coisas na casa da minha avó. Sempre a avó tá envolvida, né? E acabou achando ela e me dando. Cartão telefônico foi uma parada enlouquecedora. Eu lembro que na época, estavam trocando, né, os orelhões dos telefones públicos. Porque antes não existia celular individual, né? Pra você falar com alguém quando você tava na rua, você tinha que usar o telefone público, gente. Daí, trocaram os orelhões que eram por ficha, trocaram por cartões telefônicos. E eu lembro que isso foi uma coisa muito tecnológica. Era muito famoso que no Japão tinha. Inclusive, eu tinha um cartão tão lindo, gente. No Japão, eu queria muito saber onde ele tá. Tinha um gatinho dentro. Ah, era a coisa mais linda. Quando veio pro Brasil, surgiu essa coleção também de cartões telefônicos. Isso era muito hypado. E foi ficando cada vez mais difícil, por motivos óbvios. Segunda coleção dela é de brinquedos pequenos. Esse acúmulo coleção envolve brinquedos de quando eu era criança e alguns mais atuais. Eles vinham em promoção de bolacha, cereal, ovo de Páscoa, o Meclanche Feliz. E tem uns que eram do meu pai e eu peguei. Sempre, né, pegando do pai, da mãe, da vó, do tio, da tia. Terceira coleção de adesivos. Esse acúmulo são de adesivos que tive dó de usar na época da escola. Algumas cartelas estão intactas. E agora ficam guardadas, porque ainda tenho que usar. Quarta coleção é a coleção de copos. Uma vez eu fui num show, comprei um copo como lembrança. Fui viajar, comprei um copo que imitava sorvete. Aí abri uma lojinha que vende tudo, só não tem alimentos, por três reais na minha cidade. E a minha mãe sempre chegava com um copinho novo pra mim. Depois ganhei de presente copos de aniversário, formatura. Eu tenho vários copos de show guardado. Alguns eu tive que me desfazer, com muita tristeza. Mas copos, gente, é uma coisa muito colecionável. Copo e caneca também. Tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém. Aliás, se você tiver aquele amigo ou amiga que guarda umas coisas diferentonas, compartilha com essa pessoa também. Quem sabe essa pessoa não se anima e não manda também as coleções dela pra gente analisar na parte dois, hein? Vai compartilhá-la. A próxima pessoa que a gente vai mostrar os acúmulos é da Júlia, da Nunca Te Pedi Nada Corporation. A Júlia Jups. A Júlia, ela é um híbrido de colecionadora e desapegadora. Porque toda vez que eu preciso fazer aquela faxina, sabe? Aquele negócio do tipo, preciso da mãozinha pra segurar, pra me desfazer dos acúmulos. A Júlia me ajuda muito nessa hora. Mas ela é uma boa ajuda, por quê? Porque ela também, ó, tem o gene acumulador dentro dela. Vocês vão entender. Maíra do céu, tenho tanta coleção e acúmulo que nem sei por onde começar. Já fiz milhares de limpas, seguindo a dona Marie Kondo. E muita coisa já foi embora. Eu te mandei um monte de foto, você escolhe o nível de exposição que você quer fazer com a minha figura e o que quer mostrar no vídeo, tutupão. Se você gostar de música e de show, você vai ficar chocado com as coisas que a Júlia tem. Guardo todos os ingressos de show que fui, desde o primeiro, que foi o Monsters of Rock, de 1995. Todas as pulseirinhas e alguns presentinhos. Porque sim, gente, a Júlia, ela é aquela pessoa que tem a sagacidade de pegar coisas muito legais. Por exemplo, a corda do baixo do Stone Temple Pilots. Uma flor que a Gwen Stefani jogou no show do No Doubt em 1996. Júlia, sério, por esses motivos que eu te amo. O set list do show do Guns N' Roses no Coachella. E também as palhetas que ganhei ao longo dos anos. A Júlia, ela tinha que fazer um canal falando assim, como aproveitar shows. Porque, mano... Ela também mandou uma foto dos CDs, das fitas cassetes dela. É uma coleção muito grande. Também tem isso daí, gente, que são essas agendas, sabe? Que bem recheadas. Que nos anos 90, você pegava agenda, você metia um monte de clips. Colocava papel de bala. Quem tem, né, esse lance, né, esse espírito acumulador. Que gosta de guardar coisa. Muita gente se iniciou nessas agendas dos anos 90. Que você metia tudo lá dentro, botava clips. Ficava com esses agendão grandão. Tem também os papéis de carta. Nossa, Júlia até que guardou bastante papel de carta, hein, Júlia? Esses foram os papéis que sobraram, que obviamente eram os mais raros e os mais feios, risos. Guardo também álbuns de figurinha de quando era pequena. Caraca! Gente, álbum de figurinha da novela Vamp. Vocês têm noção o que é isso, gente? Essa novela é um hino. Eu amo, eu amava essa novela Vamp. Que rei sou eu. Ai, amiga, essa novela não é da minha época. Aí eu já vi o nosso gap de geração. E também esse calafrio, gente. Esse calafrio, se eu não me engano, eram umas coisas meio bizarras. Tipo assim, o pessoal com a cabeça estourada, mas era desenho. Calma, os anos 90 não eram tão loucos assim. Ou eram. Mas enfim, dava meio medo mesmo. Eu tive uma fase mega super fã de Michael Jackson. Tenho uma pasta com fotos, matérias e outros recortes. E claro, quando ele morreu, eu comprei o jornal e juntei na coleção. Guardo também minha coleção de zine. Que é... Ai, cara, isso daí é muito legal. O zine eram revistas que as pessoas faziam à mão. Tipo assim, o fã clube. Não existia blog, né, antigamente. Mas se você tinha um grupo de pessoas que se interessavam pela mesma coisa, você fazia zines e entregava esses zines. Você fazia meio que um caderno, uma revista, né, um fanzine. À mão, escrevia, colava coisas, xerocava e dava pra essas pessoas desse seu grupinho social que gostava de alguma coisa. Então vamos ver do que é da Júlia aqui, ó. Ela fala, foi um movimento do It Yourself dos anos 90, pãs. Ela tem zines punks e feministas nessa coleção. Era como a gente fazia blog e YouTube quando não tinha internet. Os dois toilet flush que aparecem na foto foram os meus dois zines que fiz com as minhas mãozinhas. Caraca, que da hora! Que hoje, mano, não existe mais, veja, velho. Coleção de bottoms e pins. Cara, a Júlia coleciona muito bottom e pin. E aqui os itens mais velhos que tem. Uma fofolete e uma matrioska, que eram da minha avó materna. A Luzia, nem sei que ano é isso. Gata, eu também não sei. Funkos, que a Júlia também coleciona funkos. E itens aleatórios da minha infância. A carteirinha do clube. Ela é corintiana, mas foi sócia do clube de São Paulo. Meu primeiro par de óculos, que está faltando uma lente. Caixinha com os meus dentes de leite. Cara, era muito normal. Olhando assim, a gente sente um nojinho, sim. Mas era muito normal os pais guardarem os dentes de leite dos filhos. O Maicon Santini, eu fui na casa dele. Ele tem os dentes dele também, é só você clicar aqui. Foi uma série que eu fiz de vídeos, que era acúmulos de youtubers. É muito legal essa série. Eu sou a louca das fotos, guardo meus álbuns de fotos. E em 2010, resolvi começar a fazer um livrinho de fotos por ano. Isso é muito legal. Porque a Júlia, tipo, 2010, ela põe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ela imprime nesse livro as fotos de janeiro, fevereiro. É muito legal esse tema dela. Eu achei que ela fosse fazer só no começo, depois ia parar. Mas ela continua fazendo, faz até hoje. Amei, mana. Seus acúmulos estão, ó, nota 10. Você também gosta de umas coisas diferentes, assim? Então já se inscreve nesse canal, porque esse canal é um apanhado, gente. De tudo que é doido nessa vida. A gente conversa, a gente mostra acúmulo, a gente analisa a música. A gente faz um monte de coisa aqui. Se você é essa pessoa eclética, já dá aqui a sua inscrição pra esse canal, gente. Se inscreve, é só apertar o botão aí. É muito fácil, não custa nada. E olha que coisa de graça, hoje em dia é difícil, hein? Vamos agora ver os acúmulos da Larissa Fonseca. Hoje eu tenho 22 anos e acho que é por ter esse apego afetivo de terem sido as minhas primeiras revistas, que me impede de desfazer delas. Eu fiz um vídeo que eu falo década a década como eram tratados os assuntos, os tabus e várias outras coisas nas revistas adolescentes. Você pode clicar aqui pra assistir, que é um vídeo muito legal. E sim, a revista, ela sim ajudou com algumas paranoias. Mas eu também não posso negar que muitas coisas a gente se educou usando essas revistas. Então, tipo, por exemplo, falar sobre ISTs, que na época eram chamadas de DSTs, é... falar sobre sexualidade. Muitas coisas essa revista ajudou. A gente também não pode falar que ela só atrapalhou, não. Mas pela sociedade ser de determinada maneira naquela época a revista meio que dava os seus close errado também. O importante é que hoje, vendo, eu vejo coisas boas nelas. A Laura Bento mandou pra gente também as coleções dela. Boa tarde, meu nome é Laura. Venho aqui compartilhar duas coleções minhas que guardo com muito amor. Sou uma colecionadora nata desde pequena, coleciono de tudo. Até papelzinho, de chuva, de papel, de eventos e shows. Eu também tenho do show da Britney Spears. Marcadores de livro. Sempre gostei de ler, passava noites inteiras lendo. Mas nunca gostei de usar marcador pra guardar a página que eu parei. Marcadores de livro sempre foram colecionáveis pra mim. Como se fossem pequenas lembranças daquela passadinha na livraria ou na Bienal do livro, ou até mesmo de uma viagem. Outra coisa que a Laura Bento coleciona também são as fofoletes. Eram brinquedos que foram feitos pra serem colecionáveis, entendeu? Eles eram pequenos. E também tinha um lance de ter várias cores diferentes. Então esse brinquedo sempre teve o espírito de ser colecionável. Não lembro quando eu comecei a colecionar fofoletes. Mas lembro de visitar a minha tia em Bauru. E ir com ela em várias lojinhas que vendiam essas bonequinhas no caixa. As fofoletes das princesas vieram todas de lá. Amo o fato de não colocarem o nome das princesas na caixa por motivos de direitos autorais. Risos. Gosto muito das fofoletes tradicionais. Mas as de Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Pedrinha da Sorte... Meus signos são muito especiais pra mim. É meu tesouro da minha infância que não pretendo me desfazer. Ai, mana, são muito fofinhas mesmo, sério. E realmente, as da Páscoa, nossa senhora, gata. A coisa mais linda do mundo. Amei! Vamos ver o que a Letícia Silva guardou e mostrou pra gente. Oi, Maíra, tudo bem? Na infância, fui uma doida pro Hello Kitty igual você. E tenho minha coleção guardada até hoje com 25 anos nas costas, amada. Ainda tem muito chão pra frente, querida. Lembro de ver o comercial do McDonald's e ligar pros meus pais na mesma hora, pedindo um McLanche Feliz. Aí sim, esse momento do McLanche Feliz da Hello Kitty foi, tipo, um momento icônico pra mim também, mana. Não posso negar. Outro acúmulo que eu amo são os meus Pokémons do Guaraná. Lembro de combinar trocas de bichinhos repetidos com o meu primo, pra pegar os meus preferidos, o tanto de Guaraná que a mini Letícia tomou, meu pai. É isso, amo muito você e todos do Nunca Te Pedi Nada Corporation. Ai, que bonitinha! Agora vamos ver o que a Letícia Verri guardou ou acumulou na vida dela. Olá, equipe do Nunca Te Pedi Nada, tudo bem com vocês? A foto que estou enviando é da minha pequena coleção, que eu e meu irmão temos da finada revista Recreio. Gente, a revista Recreio! Cara, revista Recreio, saudades, hein? Fomos crianças criadas dentro de casa, então meus pais sempre deram muito brinquedo. E meu pai sempre gostou de fazer coleções. Éramos crianças quietas, que adoravam miniaturas e brinquedos menores. Eles começaram a comprar sempre, e pra nós era uma forma de incentivar a leitura por meio das revistas. Nas fotos, tem as personagens do Circomix, Rock Animal, Electronics Hobbits. E uma outra que não lembro, abraços pra todos. Letícia, revista Recreio foi uma revista que assim... Quando começou a popularizar, eu já era um pouquinho mais velha. Mas eu lia muito a revista Recreio também. E eu achava muito legal as coisas da revista Recreio, inclusive. Agora eu vou ver o que a Ludmilla Mitsuis... Espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, Ludmilla. O que que ela guardou? Vamos ver aqui. Eu sou a Lully, eu sou uma apaixonada por K-pop, doramas, que são as novelas asiáticas, e afins desde 2010. Mais de um tempo pra cá, principalmente depois que comecei a trabalhar, toda vez que eu ia em algum festival de anime aqui de BH, eu voltava pra casa com alguma guloseima e ficava com dó de jogar fora. Então resolvi lavar e guardar as embalagens numa estante, como uma forma também de lembrar o que eu já tinha experimentado. Já a outra foto é um acúmulo do meu pai de guardar as embalagens de cervejas e bebidas que ele achou diferentonas. Um beijo, adoro seus vídeos. Lata de refrigerante, de cerveja, era uma coisa muito colecionável nos anos 90. Todo mundo tinha que ter uma coleçãozinha de latinha de cerveja, de refrigerante, era um bafo. Agora, os acúmulos e coleções de Malu Queiroz. Oi, Maíra, Bertô e Júlia, eu sou a Malu. Sobre as coleções é o seguinte, meu pai é apaixonado por objetos antigos. Então as pessoas geralmente dão a ele essas coisas. A coleção não é bizarra, porém tem muitas coisas antigas. Caraca, tem coisa velha pra caramba aí, hein? Meu, olha, um monte de ferro de passar roupa. Esses ferros, você colocava o carvão dentro e fechava. Negócio pra macarrão, lamparina, o fogão mesmo é super velho. Caramba, gente! É velho, mas tá tudo muito bem conservado, eu amei. Ficou meio uma vibes meio museu. Olha essa máquina de escrever dela, que linda! Que linda, gente! Gente, essa máquina registradora é a coisa mais linda do mundo! Dó, gravador. Nossa, menina Malu, quanta coisa! Eu amei! Praticamente um museuzinho. É isso que eu quero pra vida? Eu acho interessante. A nossa próxima coleção que a gente vai mostrar é do Leandro Lima. Alô, me chamo Leandro, tenho 29 anos e tenho uma coleção de ossos e crânios de animais. Tenho uma coleção de ossos e crânios de animais que recolhia na época em que frequentava um sítio, quando eu era pequeno. Parece estranho, mas esses ossos fazem parte da memória afetiva que tenho dos bons tempos que passei nesse sítio, quando meu avô materno era vivo e morava lá. Memórias tão boas que no meio da minha coleção eu tenho o crânio do cavalo, que pertencia ao meu avô. Crânio do cavalo foguete. É muito louco isso, Leandro, sério mesmo. Pra você ter noção, meu avô materno também, o avô Heleno, que também não está mais aqui entre nós, infelizmente, que eu gostava muito de ter entre nós. O meu avô também morava num sítio, e o meu avô morou durante muitos anos em áreas rurais, né? Não era em áreas urbanas, enfim, e tal. E meu avô também tinha no sítio dele alguns ossos de animais, aí tem uns negócios de viado, assim, tipo aqueles chifres e tal. Eu não sei como que tá o status agora, porque infelizmente, aonde tava guardado isso, no sítio do meu avô e da minha avó, pegou fogo, né? Então não sei se tem isso ainda. Mas, meu, vendo isso, cara, tipo, veio uma série de lembranças da minha cabeça, de quando eu era criança, e eu via os ossos, em especial o do galho, assim. Cara, é muito louco isso. Que doideira, mano. Que doideira. Eu acho que dá medo. Apesar de ter trazido memórias do meu avô, fiquei aqui com medinho. Não sei se ia botar pra decorar, não. Pensando nem aqui, eu não ia, não. Já a Natália Serafim também mandou aqui outra coisa pra gente. Me chamo Natália, tenho 31 anos, te acompanho já faz quatro anos. Quando eu tinha, por volta de 10, 11 anos, em Cookake, quando eu fosse mais velha, eu teria Alzheimer. Gente, amiga, ai, que coisa! Não me lembro ao certo de onde eu tirei essa ideia, mas fiquei com isso na cabeça por muitos anos. Foi daí que eu e minha irmã gêmea, Patrícia, começamos a guardar lembranças do que fizemos. Ah, coisas do tipo ingresso de cinema, show, teatro e tal. Fizemos até um scrapbook colando algumas dessas lembranças. Prometemos uma pra outra que, caso uma de nós tivesse Alzheimer, íamos mostrar essas recordações para a outra. Gente, que bonitinho! Porque, na verdade, a recordação nada mais é que isso. Vale ressaltar aqui, gente. Vou abrir um parêntezinhos aqui, tá? Quando eu falo de acumular, quando eu falo de guardar, de colecionar... Eu estou falando, gente, de quando você guarda uma coisa... Tem outros vídeos em que eu comento, vou mais profundamente sobre os meus sentimentos com os meus acúmulos. Mas assim, normalmente eu guardo aquilo de uma situação que eu gostaria de guardar ou que me trouxe ali algum momento, como se aquele objeto, aquele papel, aquele negócio em questão fosse meio que uma foto daquele momento pra mim. Existem acumuladores que a gente vê nos programas de TV, que a gente vê em vários outros lugares, que são pessoas que estão, assim, num nível muito mais preocupante de acumulador. Que são as pessoas que, por exemplo, não colocam lixo pra fora de casa. E que esses graus precisam, sim, ser assistidos e ser assistenciados por um psicólogo, psiquiatra, enfim. Nesse caso que eu tô mostrando aqui, eu tô mostrando coisas que a gente guardou por algum motivo e que as pessoas olham e não entendem porque a gente guardou aquilo, entendeu? Estamos certos nesse ponto? Então beleza, vamos continuar. Ai, gente, mas olha que bonitinha, as coisinhas fofinhas do show, as pulseirinhas. No final, Fia, você vai estar igual a Júlia mesmo, tá? Você vai estar já guardando tudo, mesmo você streamando. Que gracinha, as coisinhas de cinema, amor. Eu tenho uns negócios de cinema que eu guardei com o Bertô, que é o Matrix 2, que a gente viu no cinema. Kill Bill 1! A gente tem esse de Kill Bill 1, gente. É muito doido isso. A Thaís Leães também mandou pra gente as coisinhas que ela guardou. Meu nome é Thaís, tenho 30 anos, sou de Porto Alegre. Ganhei essa coleção de papéis de carta do meu pai com 6 anos de idade. Menina, mas é uma cacetada mesmo de papel de carta que a senhora ganhou. Menina, mas seu pai deu papel de carta pra você escrever carta aí por muitos anos mesmo, entende? Porque você guardou. Como ele conseguiu, eu não sei. Deve ter comprado ou ganhado de alguém. Veio tudo catalogado numa pasta da Hello Kitty que se deteriorou. A maioria são dos anos 80 e início dos anos 90. Tem da Xuxa, do Garfo, de Moranguinho e Smurfs. O pai faleceu em 2012. Sinto muito, miga, por isso. E ainda aguardo esse presente com carinho. Enviei mais duas fotos. Uma da minha bebê e outra atual, com os meus primeiros brinquedos Snoopy e Nani Nani. Eles estão comigo até hoje. Dá vontade, né, Andy, do Toy Story? Que fofinha, miga. Que fofinha, sério. Eu posso te falar, eu acho que o seu pai, possivelmente, ele comprou essa pasta de papel de carta pronta. Muitas pessoas colecionavam e quando não sabia mais o que fazer com o negócio ou precisava de dinheiro, vendia a pasta completa. Muitas amigas minhas, quando viraram adolescentes, venderam suas pastas cheinhas de papel de carta. Não tinha o quê? Um apego no coração pra vender assim. E vamos pros acúmulos e coleçõezinhas de Inaê Silva. Olá, Maíra, me chamo Inaê e meu acúmulo bizarro são dos meus dentes de leite do Siso. Muita gente acha nojento, mas eu gosto de guardar essas coisas porque são meus, sabe? Já fizeram parte de mim um dia e da minha história. Por conta disso, tenho muita dó de jogar fora e por isso os guardo. Inaê, menina, mas seus dentes estão muito bem guardados. Ou então você fez um Photoshop pra eles ficarem lindos. Porque, nossa, mana, tá tipo, perfeito! Meu, os dentes que minha mãe guardou pra mim, foi os dentes da frente, mas não deu muito bom. E aí, eu guardei também um dente do fundo, mas ele tava obturado e tava horrível. Um dente que eu guardei, pra você não se sentir bem, eu guardei um dente do Ralph. Ralphinho, ele tinha os dentinhos assim, bem, bem ruinzinhos, porque ele era muito idosinho. E teve uma vez que o Bertão tava passeando com ele na rua. Aí um dia, ele espirrou, ele tava passeando, ele espirrou e bateu a boquinha no chão. E aí, um dentinho caiu. Ai, gente, a nossa preocupação foi, assim, absurda. E depois, a gente levou ele no dentista veterinário. Aí, a gente arrumou os dentinhos dele, tudo bem bonitinho. Mas a gente guardou esse dentinho com a gente. Até hoje, guardado num porta-joias de concha que eu comprei no Mercado Surpresa. Que é um baita antiquáriozão que tem aqui, vídeo no canal. Caçadora de brinquedos lá, tem tudo lá. Tá louca, né? Já começa a chorar. Falou do Ralph e eu choro? Olha só aqui, gente, o dentinho do Ralph. Espera aí que eu vou mostrar mais bonitinho. Como eu falei pra vocês, ele tinha muito problema de tártaro, gente. Olha aqui, gente, o dentinho do Ralph. Essa parte aqui mais escura é porque, realmente, ele tinha um problema muito sério de tártaro no dente. E pra vocês terem noção, o dente, ele tinha que ficar só isso aqui, ó, pra fora. E o dele, ficava tudo isso pra fora. Ficava preso bem pouquinho. Gostaram, meus anjos? Eu amei! Qual foi o acúmulo que mais te surpreendeu? Que você não fazia a mínima ideia que tinha alguém que guardava esse tipo de coisa. Aí, gente, deixa aqui nos comentários qual foi esse acúmulo dessa lista. E lembrando que se você tiver alguma coisa bem diferentona que você quer mostrar pra mim ou conhece alguém que tenha, manda no meu e-mail, colabora.mairamedeiros.com E o Nunca Te Pedi Nada Corporation vai ler e vai ver. E quem sabe a gente não faz uma versão 2, 3, 4, 5, sabe lá, Deus? Quanto desse vídeo maravilhoso que eu amei muito. Porque é uma maneira que eu tenho de conhecer um pouquinho melhor vocês, não é mesmo? Vocês já me conhecem tanto, eu quero conhecer vocês também, ué. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, tchau!